Para quem está começando, o salário está em torno de R$ 1.400, mas pode chegar logo, logo a mais de R$ 6.000. Estamos falando da profissão de borracheiro. Ela está em alta no mercado e muitas vagas ficam abertas por falta de mão de obra qualificada. Segundo o gerente do Cine, a Prefeitura de Goiânia já pensa até em criar um curso de formação para borracheiros. Formalmente, empresas já formadas, regularizadas, 400 vagas apenas esse ano. Mas a gente sabe que esse número é muito maior, porque existem várias borracharias hoje ainda na informalidade. João Vitor começou a trabalhar nesta borracharia há quatro meses. Primeiro separava pneus e agora já opera uma máquina que identifica defeitos no material. Aos 19 anos, ele pensa em crescer na profissão e ter a própria empresa. Porque dá futuro, né? Compensa. Edivaldo já tem oito anos de profissão. Ele faz reparos em pneus reciclados que vão voltar para as fábricas. Edivaldo ama o que faz e conta que esse é o segredo para ser bem-sucedido. Basicamente faz o que a gente gosta, né? E estamos aí na luta, todo o diário, né? Mas só que assim, é uma questão de um ditado popular que diz que quando a gente melar a barriga de pneu, não larga mais, né? No caso desta empresa aqui de Goiânia, que tem duas filiais, Tudo começou há 35 anos, uma pequena borracharia onde o seu Odair trabalhava como empregado. Logo ele viu a oportunidade de crescer, montar o próprio negócio e hoje ele é todo orgulho em ver que os dois filhos, os dois únicos filhos, né, seu Odair, seguiram então a profissão do senhor e hoje são donos de duas grandes empresas bem-sucedidas aqui em Goiânia. Hoje eu sou um homem orgulhoso, tenho uma esposa abençoada, tenho filhos abençoados que lutam para que cada dia possam ganhar o seu pão de cada dia. Eu vejo assim que em 1982 eu comecei como borracheiro, trabalhando de empregado. Em 1990 eu montei minha borracharia e passei a comprar também pneus na rua. Tinha uma motocicleta RX 180, Yamaha, e eu colocava 25 pneus nela. Então naquela época as leis não eram tão rigorosas como hoje, então eu observo que, veja assim, que foi um amor para minha família primeiro, porque eu tinha que trazer sustento para minha família. Então o primeiro ponto era esse que eu via. E segundo porque eu queria também expandir meu negócio. E graças a Deus hoje eu tenho os filhos que estão nesse segmento, dando segmento, que eu comecei com RX 180. Hoje vejo meu filho com caminhão, meus filhos trabalhando dessa maneira, então para mim é motivo de orgulho. Os filhos também têm muito orgulho da escolha. Primeiramente eu agradeço a Deus, segundo a meu pai, por ter me ensinado essa profissão. E hoje eu sou muito grato a ele. E dão as dicas para quem está procurando trabalho. A mão de obra hoje está complicada, a mão de obra qualificada. Tem mão de obra, mas a qualificada já está meio complicada. Tem que abraçar o pneu, não pode ter, não pode ter não, tem que, não tem frescura não. Tem que abraçar, beijar, é assim.